E Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és, Senhor. Amor absoluto e tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Amor absoluto e tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti, Tu és tremendo. E Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és, Senhor. Amor absoluto e tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti, Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti, Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti, Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, Amor absolutamente어-me a Ti, Tu és tremendo.